Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode fazer para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Nesse vídeo você vai conferir um pouco de qual seria a minha expectativa para o próximo pregão, então dá só uma olhada que eu estou com o gráfico de 60 minutos do Ibovespa para a gente observar quais foram as movimentações do dia de hoje, a gente pode conferir aqui as regiões que nós tínhamos marcado para o nosso Estudo de Mercado de ontem e aqui você pode observar que o mercado acabou de certa maneira ficando consolidado no pregão de hoje, estamos ali numa região de equilíbrio, uma região ali em que a expectativa do movimento em questão é de capturar liquidez na parte superior do nosso gráfico, dentro da região de prêmio, para que a gente possa utilizar todo esse combustível desse movimento comprador como sendo uma maneira de abastecimento do mercado. Então o mercado vai utilizar toda a liquidez dos compradores nesta parte superior do gráfico para usar isso como combustível das operações vendedoras. As ordens compradoras, no caso, estariam liquidando a movimentação vendedora e uma vez liquidadas essas posições vendedoras o mercado estaria preparado para continuar a sua referência de baixa, afinal nós estamos aqui dentro de uma movimentação de queda, estamos trabalhando dentro dessa estrutura. Uma vez que o mercado perdeu essa região de fundo, quando ele confirma a continuidade do movimento, damos validade às regiões de topo que nós temos aqui e também estamos trabalhando com sendo nosso ponto de perda de característica naquela região de topo. Dessa maneira, o mercado de lá até aqui embaixo, ele é previamente considerado como vendedor. A movimentação de hoje foi basicamente quando a gente fala de BOV, a nossa expectativa para o pregão de hoje eram dois cenários. O primeiro cenário seria o cenário de acordo com a movimentação principal, seria uma movimentação de venda dentro da zona de oferta do gráfico de 60 minutos a favor da movimentação principal, onde no cenário nossa ideia seria capturar o máximo de contratos compradores possíveis nessa região de topo. O cenário 2 seria, na verdade, uma continuidade do movimento de mitigação. Eu acreditava que caso o mercado abrisse mais para baixo da zona de oferta ou até mesmo dentro da zona de desconto, nós poderíamos jogar o preço até essa região de Fair Valley Gap para que a gente pudesse aprisionar os vendedores nesse ponto, utilizar isso como combustível para impulsionar o preço até a zona de prêmio. Seria basicamente um movimento para dar continuidade à nossa leitura de transporte de liquidez do ponto A até o ponto B. Para o pregão de amanhã, o que eu observo, obviamente, seria uma continuidade no cenário 1, então eu ainda acredito que o mercado pode manipular essas duas máximas que nós temos aqui e isso pode gerar, obviamente, liquidez compradora para que a gente consiga aprisionar essa liquidez e utilizar isso como alvo até a região do Fair Valley Gap. Então, basicamente, o estudo no pregão de amanhã, ele não vai mudar. Se a gente analisar o mini índice propriamente dito, você vai ver que ele está numa região de 50% diferente do IBOV, que está mais próximo da zona de prêmio. Nós sempre vamos utilizar o IBOV como principal ativo tomador de decisão quando a gente fala de renda variável aqui no Brasil. Só que existem momentos em que o índice pode gerar uma manipulação maior do que o IBOV. Então, eu não descarto ainda a possibilidade do mercado chegar até a região do cenário 1, chegar a fazer um movimento de alta ainda até a parte superior daquela zona de oferta, para que a gente possa aí sim liquidar o movimento. Principalmente porque quando a gente fala de gráfico de 5 minutos, nós não perdemos a característica vendedora. Hoje nós fizemos ali duas vendas, mas essas duas vendas, que no caso uma foi aqui e a outra foi aqui, elas foram utilizadas ali a referência do time frame de um minuto. Então, nós estamos usando ali, no caso, ao longo do dia de hoje, nós usamos uma referência menor. No gráfico de 5 minutos, se você observar, o ponto que nós temos aqui como sendo o ponto de maior relevância é o rompimento dessa região de topo. Portanto, a minha região de market shift seria aqui embaixo. Essa seria o ponto mais líquido, digamos assim, dentro de uma região compradora. Eu tenho aqui a expectativa do mercado trabalhar numa captura de liquidez nessa parte de fundo e eu tenho a expectativa, que no caso foi o que aconteceu no final da tarde, no mercado ficou travado dentro dessa região, era no caso de capturar a liquidez deste fairly gap maior, do gráfico de 5 minutos, e usar isso como o fator determinante para continuidade do movimento de alta. Então, nós ainda podemos estar diante de um movimento de mitigação. O mercado ainda está transportando a liquidez até a zona mais líquida, que no caso a zona mais líquida é a região de prêmio, que está lá na parte de cima do movimento. Então, a gente fez simplesmente uma busca por essa liquidez, por essa captura de liquidez, com a expectativa, obviamente, de jogar o preço até aqui.